Bom, como vocês já podem ver, nesse vídeo eu resolvi saber o que a gente ganha trampando de manobrista, moleque. Um helicóptero passando a milhão, o que a gente vai fazer? Depois que a gente faz uma certa missão, quando a gente tá lá na nossa garagem em Sanfirro, a gente faz uma missão de que a gente precisa colocar droga no carro de um cara e a gente se passa por um manobrista, né? E daí depois que você termina essa missão, você ganha o uniforme. E daí você pode usar esse uniforme e ir lá no mesmo lugar e trampar de manobrista. Ganhar dinheiro, tá ligado? Igual táxi, igual polícia, igual ambulância. E a gente vai lá pra ver o que a gente ganha quando fizer todos os níveis de manobrista. Vamos ver, né, mano? Eu não sei o que ganha não, né? Mas bora ver o que guarda pra nós. Vou ter que até Sanfirro, isso aí é louco. Aí os caras me perguntam, porra, Lucas, por que você não tá ganhando mais as conquistas do jogo, né, mano? Quando você completa alguma missão ou alguma coisa. Por causa disso aqui, rapaziada. Acho que é aqui, né, mano? Eu procurei no Google, tinha um mapa marcado. É aqui minha. Aí a gente pega o uniforme e entra aqui. Serviço de valer. Estacionei três carros em dois minutos. Aí aqui é o seguinte, você tem que ir ser rápido, senão os caras pegam o carro antes de você, tá ligado? Nível 1, será que é 12 níveis também? Igual todos os outros serviços. Bônus de estacionamento, zero. Bônus total, 45 segundos. Ah, se estacionar torto, eu não ganho bônus de estacionamento. Tem um carro esperando pra ser atendido. Nossa, o cara já vai pegar, já. Olha lá. Falei, mano, se você moscar aqui, já era. Será que eu posso bater nele? Posso. Será que eu posso matar? Penalidade, 20 segundos. Nossa. Que da hora. Não, pelo menos não... Não falhou a missão, né, velho? Nossa, eu matei um manobrista, mano. Nossa, nível 1 ainda, velho. Ah, nem fuderam. Matei. Matei. Matei mais uma, foda-se. Meu Deus. Entra o quê? É. Até o quê? Vamos, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara e a mina querendo me dar ideia na Mary Jane ali. Engraçado que a musculatura tá quase 100% que eu tomou o magrinho, mano, parece? Uma impressão minha. E aí, rapaziada. Foi mais rápido do que eu imaginava, mano. Que brisa. Vou até roubar esse carro pra mim já. Será que eu sou proprietário do bagulho? Ué? O carro não anda. Não liga. Que brisa. Nossa, eu ganhei a propriedade, rapaziada. Que brisa. Igual o bagulho de caminhão. Que da hora. Tá aí, aí. O que eu faço aqui? Dá pra trampar mais? Eu não quero, não. Comer uma pizza, mano. Que daí no próximo vídeo, rapaziada, sabe o que a gente vai fazer? Ó, tô tendo a ideia agora. Conquistar as namoradas, mano. Todas as namoradas do jogo. Acho que elas gostam de gordão, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver como é que tá agora de gordura. Circulatura quase 100%, gordura mais ou menos. Eu ainda preciso comprar mais... Comer mais 12. Mais 11. Daí fica da hora. Como é que eu cancelo esse serviço aqui? Acho que tem que deixar passar o tempo, né? Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos... Comprar uma roupa. Trocar de roupa, né, mano? Olha essa loja aqui? Vocês já entraram aqui? Vítima. É de matar. Mano, vocês já entraram nessa loja aqui? Acho que eu nunca entrei, não, mano. Se eu entrei, entrei uma vez só. Deve ter roupa de Playboy, né? Cara, que brisa é essa, mano? Eu não lembro de ter entrado aqui, não, quando eu jogava no Play 2, mano. Nossa, que brisa. A atendente é sempre a mesma, né? Vou pra casa, vou tirar essa corrente aqui, ó. Fica muito feio, mano, com essa camisa. Vai ficar estiloso, hein, mano? Vai falar que não. Ó. Só precisa um tênis cor creme, igual a camisa. Enfim, rapaziada, é isso. É, vou esperar passar um pouquinho de tempo. Tem uma casa ali em cima, eu acho que eu vou comprar essa casa. E aí no próximo vídeo eu vou comer mais um pouquinho, pra ficar um pouquinho mais gordo, pra não ter erro, né, mano? Pra não chegar lá e a mina falar que eu sou magrelo, né? São duas, na verdade, né, que gostam de ficar gordo, né? São duas namoradas que a gente encontra que elas gostam de gorda. Então a gente já aproveita e já... Provavelmente alguma deve gostar de magrelo, vou ter que emagrecer e assim vai sucessivamente. Nossa, sem pau essa casa, véi. Fazer o que eu vou ter que comprar, né? Mas é a casa, né, padrinho? Ó. Vamos ver como é que é por dentro. É uma garagem, pá. Ó, moleque, segura. Nossa, parece uma mesa de cartas. Nossa, já tem uns quadros que eu gosto aqui, já, hein. Unboxing da minha casa aí pra vocês, rapaziada. Tem uns livros. Ixi, tem umas botas aqui. Tem alguém aqui, hein, mano? Tem um boné em cima do videocassete. Ixi, tem alguma coisa errada aqui, hein, rapaziada. Ó. Banheirão. Ó a espelha, moleque. Segura. Aqui a sua estimação. Ó, TV Zona, pá. O caso aí ia gostar desse quarto aqui, moleque. É muito bagunçadinho também. Aqui é meu closet. Meu closet. Todos são iguais. De todas as casas, né? Mas tudo bem. Agora vamos salvar, rapaziada. E próximo vídeo a gente vai tentar conquistar todas as namoradas. Tem uma namorada em específico. Que ela mora em... Que ela mora em Las Venturas. A gente só vai conseguir ter ela quando a gente fizer uma certa missão lá. E é uma namorada que a gente pode escolher em não ter ela. A gente pode matar ela. Aí não tem a chance nunca mais de ter ela. Ou a gente pode tê-la. Que é o que a gente vai fazer, né? E assim conseguir ter todas as namoradas do jogo. Mas mais pra frente. Enquanto isso. Enquanto eu não conseguir pegar essa namorada ainda. Eu vou tentar todas as outras. Fechou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Valeu. 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 Valeu.